Olá seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui é Milton Viterbo e hoje eu trago uma informação muito importante eu recomendo que ouça essa mensagem todos os dias durante 30 dias e aplique o que irá aprender aqui se você ainda não é inscrito inscreva-se no canal e ative o sininho e deixa um like nesse vídeo para que ele possa ser recomendado e possa ajudar mais pessoas você poderá usar este material em qualquer horário do dia estando atento às mensagens e também à noite na hora de dormir seu subconsciente irá absorver todos esses conceitos e usará em sua vida quando for necessário existem certos conhecimentos que se utilizados permitem a prosperidade a saúde e a felicidade humana a busca desse conhecimento passa a ser uma parte importante da sua vida e todo dia algum tempo será dedicado a leitura e reflexão na busca desse conhecimento a partir de agora a a felicidade está ao seu alcance pois o que pensamos nós criamos a prosperidade é o normal para sua vida tudo isso pode ser melhorado e passa a melhorar a cada dia de sua vida a partir de agora pois você tem o poder dentro de si mesmo para fazer isso e passa a usar esse poder a partir de agora gostar de si mesmo fazer o melhor para si mesmo e para os que amamos é fundamental para conquistarmos tudo que é bom é valioso para nossa vida ter autoestima elevada precisamos estar de bem com a vida ter a casa que queremos morar termos uma boa alimentação roupas que queremos trabalho que desejamos estar bem de a saúde ter um bom relacionamento com a pessoa amada ver os filhos se desenvolvendo viver alegre e confiante ter estabilidade emocional e estar em paz consigo mesmo gostar de si mesmo é o primeiro passo para amar os demais e o amor é a melhor coisa da vida os resultados de gostar de si mesmo são maravilhosos e magníficos a essência da vida é progresso crescimento realização expansão movimento alegria e desenvolvimento quando estamos fazendo e sendo tudo isso estamos bem e nos sentimos felizes e realizados quando estamos vivendo intensamente no momento presente no aqui e agora é que utilizamos o o máximo do nosso potencial de hoje em diante toda vez que surgir um pensamento ou uma ideia negativa na sua mente você vai cortar imediatamente esses pensamentos falando ou pensando cancelado cancelado até que a imagem ou pensamento negativo saia da sua mente isto passará fazer parte da sua natureza e que você deixa para sempre de aceitar ideias negativas na sua mente todos os pensamentos de progresso realização coragem alegria felicidade calma paz amor e saúde serão reforçados e apoiados pelo seu subconsciente essa sugestão fica cada dia mais forte dentro de você por isso ouça repetidas vezes essa mensagem a partir de agora toda a auto sabotagem está eliminada da sua vida repita comigo mentalmente eu deixo de me sabotar agora e para sempre e abandono todos os atos destrutivos que fiz contra mim no passado a partir de hoje quando as coisas estiverem indo bem quando eu estiver crescendo e prosperando os negócios indo bem com saúde de bem no bom relacionamento num bom emprego eu jamais farei qualquer coisa que me prejudique de alguma forma eu sempre procurarei melhorar o que já está bom eu tenho a coragem de ser feliz e bem sucedido na vida e em tudo o que faço uma lei fundamental do universo é que semelhante atrás semelhante isso significa que o que pensamos e o que sentimos é o que manifestamos na nossa vida toda imagem mental sentimento pensamento criará mais cedo ou mais tarde o seu correspondente no mundo material dependendo da intensidade do sentimento ou emoção envolvida estar plenamente consciente desta lei é de suma importância e é o assunto mais importante para você estudar aprender e aplicar a partir do entendimento desta lei você passará a controlar e admitir somente os pensamentos que interessam a você e não aceitará que outros coloquem sua mente pensamentos negativos como medo inveja ciúme pobreza etc para isso é indispensável controlar o que você lê vê e e conversa todo tipo de pensamentos imagens conversas palavras negativas filmes etc são gravados no nosso subconsciente e atraem inevitavelmente para nossa vida resultados de acordo com esses estímulos conversa somente sobre coisas positivas você pode controlar o que entra na sua mente e deve fazê-lo se você quiser ter o controle da sua vida o pensamento é a maior força do universo sendo porém uma força cega ele não distingue o que é positivo ou negativo simplesmente faz acontecer o que você pensa e sente não que você pensa mas principalmente o que sente nós atraímos exatamente o que sentimos quando estamos com raiva atraímos pessoas situações mais coisas negativas quando sentimos amor atraímos pessoas amorosas e amáveis quando pensamos ou sentimos carência de algo exatamente isso que atraíremos e teremos se estamos pensando ou sentindo falta de dinheiro continuaremos tendo falta de dinheiro pois obteremos falta ou carência de dinheiro que é o que estamos manifestando ao universo quando estamos com medo sempre atraímos o objeto do nosso medo quando sentimos que não somos amados as pessoas não nos amarão quando amamos aos demais aparecem muitas pessoas manifestando amor por nós quando sentimos que somos prósperos e ricos independente de qual seja a nossa situação atual finalmente atraímos prosperidade e riqueza para nossa vida existe sempre um prazo para que essas coisas que pensamos e sentimos venha para nossa vida prática esse tempo depende da intensidade dos nossos pensamentos e sentimentos quando queremos algo com todas as nossas forças você pode ter certeza de que isso isso virá mais depressa você deve querer intensamente ser próspero e feliz para que efetivamente o seja as mudanças que você fizer no seu subconsciente terão seus resultados semelhantes na vida física portanto se você colocar as crenças positivas reais e verdadeiras pensamentos positivos e sentimentos positivos na sua vida eles trarão tudo o que você quiser o primeiro passo é ver ouvir pensar e conversar apenas o que é positivo e que trará felicidade e prosperidade realização é uma questão de fazer menos algumas coisas e mais outras coisas é muito simples mas é preciso fazer nada vai substituir a ação a essência do pensamento dos realizadores é ação é pensamento na ação conhecimento sem ação de nada vale só depende de você basta pensar no que você quer colocar sentimento e emoção nesses pensamentos o universo é justo porque todos temos a capacidade de pensar o universo simplesmente retorna para nós o que nós enviamos para ele você cria o que pensa quer você queira ou saiba ou não disso quando você pensa se envolve no pensamento cria emoção e sentimento você está criando no mundo espiritual e atraindo para sua vida física o criador fez o universo através do pensamento e da palavra você é semelhante a ele você cria sua realidade você é um co criador haja e seja feliz desenvolva um diálogo interior amável e gentil para consigo mesmo nada de pensamentos negativos críticas sentimentos de culpa tristeza amargura etc jogue tudo isso fora você é muito especial e merece o melhor comece a dar o melhor para si dando-se pensamentos alegres e maravilhosos desenvolva seu senso de humor diga eu me amo eu me gosto eu mereço gostei do seu corpo gostei do seu corpo ele é o seu veículo na vida trate-o muito bem e ele fará o mesmo por você agradeça a ele pela sua vida procure uma alimentação saudável e natural na medida do possível faça exercícios moderados de acordo com a sua idade peso estado de saúde e gosto vista-se de forma confortável olhe no espelho e goste do que ver mesmo que você não esteja contente com o que ver ame o que ver não resista ao que você é procure atingir a forma que você gostaria de ter procure atingir o seu peso ideal sem sofrimentos existem métodos eficientes e indolores para se atingir o peso ideal imagine-se e sinta com o peso que quer ter vá ao médico sempre que precisar e siga suas recomendações faça atividades que lhe dão prazer como esportes dançar pintar tocar um instrumento ler livros que expandam a sua consciência pense em como você é único no universo e celebre essa individualidade que bom que você existe o universo estaria incompleto sem você uma parte só pode ser feita por você mesmo e é por isso que você está aqui descubra quem você é e seja você mesmo nunca houve alguém como você e nunca mais haverá a sua presença aqui é um momento único na eternidade celebre isto todos os dias que bom que você existe repita comigo eu posso me aceitar da maneira que eu sou está tudo bem se eu não estiver perfeito eu sou bom bastante eu me amo eu estou disposto a aceitar meu próprio amor por mim veja como está se sentindo está feliz o que você pode fazer para melhorar isso se os sentimentos são seu alarme eles mostram a você o que está certo e que está errado sinta seus sentimentos e analise o que eles estão dizendo se for bom porque não fazer mais disso quais são suas necessidades pessoais porque não atendê-las comece a fazer isso mesmo que seja pouco a pouco somente você pode estipular e determinar quais são seus limites você sabe até onde quer chegar o que quer fazer e ser ninguém pode determinar isso para você ou por você estabeleça seus objetivos de maneira realista mas sempre com ampla margem de crescimento pessoal em todas as áreas e veja de tempos em tempos esses limites na medida das suas necessidades e aspirações você é o que você pensa seus pensamentos criam a vida que você quer ter imagine o que é ideal para você e como você pode realizá-lo sua vida simplesmente o resultado dos seus pensamentos sentimentos imagens mentais investindo alguns minutos por dia na visualização do que você quer ser poder ter e fazer você estará a um passo da sua realização escreva em detalhes como é a vida ideal para você ninguém deve ler esse relatório pois é a sua vida e ninguém tem o direito de intervir nela escreva um plano detalhado de como você vai realizar o seu sonho de vida uma vida ideal o dia ideal visualize claramente com emoção imagem som tato e o dor todas as situações que você quer viver mais cedo ou mais tarde elas se realizaram acredite isso é possível tudo que existe hoje na sua vida veio para você consciente ou inconscientemente através dos seus pensamentos e sentimentos principalmente os que estão no seu inconsciente daí a importância de limparmos o inconsciente e programarmos o subconsciente a sua vida é o que você determina para ela você deve determinar o que quer para você lembre-se que isso deve ser feito com muita emoção e insistentemente tudo tem um preço e devemos pagá-lo mesmo que seja uma simples visualização experimente você se convencerá de que existem muito mais coisas no universo do que se imagina use 15 minutos por dia imaginando calmamente num lugar tranquilo e com pouca luz tudo que você quer para você a partir de agora você deve definir suas prioridades na vida e passa a fazer um planejamento de como conseguir e põe em prática imediatamente esse planejamento você define exatamente o que quer da vida você começa a definir o que quer fazer como profissão você define como quer viver sua vida você decide fazer o que é bom para você você executa com facilidade o seu planejamento não acredite que é difícil quem te disse que é difícil aquilo que você acreditar é que vira realidade tudo é fácil imagine essa vida faça o plano de ação tenha ações inspiradas e acredite que é fácil escolha uma hora em que não seja perturbado e pense na sua vida quais as coisas que lhe dariam prazer em fazer como seria sua vida ideal como seria o seu dia ideal o meio mais eficiente de fazer isso é através de um relaxamento físico profundo nessa situação você terá pensamentos novos e criativos sobre sua vida e poderá receber as informações valiosas simplesmente analise a sua vida e veja como pode melhorá-la em todos os aspectos o crescimento é infinito agora você está no seu melhor estado você investe pelo menos 15 minutos por dia no planejamento da sua vida pensando e analisando o que é melhor para você faça isso quando estiver só planeje sua vida com prazer você se aceita completa inteiramente você é um ser especial e único e sente muito prazer com isso você escolhe a sua realidade você se ama cada vez mais você se sente muito bem em sua companhia faça afirmações positivas do tipo eu me amo eu me gosto eu me aceito eu sou maravilhoso eu sou amável eu sou inteligente eu sou o próspero todos gostam da minha companhia a cada dia estou melhor em todos os aspectos veja o seu lado positivo todo o seu potencial mais profundo é maravilhoso e seu trabalho é deixar que ele apareça sendo você mesmo tenha muito amor por si mesmo e faça o melhor para si trate-se muito bem se dê bons momentos de alegria e prazer sinta a vida intensamente e seja muito feliz cada dia mais feliz você faz o que gosta de fazer e por isso faz cada vez melhor a cada dia sua vida tem maiores momentos de puro prazer e felicidade essas sugestões se tornarão cada vez mais forte no seu subconsciente e a cada dia seu efeito será mais poderoso na sua vida essas sugestões somente serão utilizadas para fins positivos para você e para todos dica mentalmente eu elimino da minha mente para sempre todos os pensamentos e sentimentos negativos de limitação e de carência do passado do presente e do futuro toda vez que eu tiver um pensamento negativo eu pensarei imediatamente cancelado cancelado eu sempre procuro o melhor e tenho atitudes e sentimentos que aumentam a minha prosperidade e a felicidade e o bem-estar de todos a quem amo eu sei que semelhante atrai semelhante e por isso só tenho os pensamentos e sentimentos bons e positivos eu só vejo e leio coisas boas e positivas que me trazem amor, alegria, saúde, prosperidade e felicidade eu sou amado cada vez mais eu amo as pessoas independentemente de cor, raça, credo, crenças políticas, posição social, etc. da forma como eu penso e sinto o mundo reflete para mim e eu quero o melhor para mim eu somente converso sobre coisas positivas e eu quero e desejo intensamente ser feliz, sadio e próspero você está feliz você é uma pessoa de sucesso você está melhor a cada dia em todos os sentidos você está agindo para ter e ser o melhor opte pela felicidade você se coloca à disposição do universo para crescer tudo o que for necessário repita comigo eu sou feliz eu sou uma pessoa de sucesso eu estou cada dia melhor do que antes em todos os sentidos eu estou agindo para ter e ser o melhor eu amo a vida sou amado e optei pela felicidade eu me coloco à disposição do universo para crescer tudo o que for necessário para saber se você está tendo sucesso em programar a sua vida confira os seus sentimentos e veja como está se sentindo e avalie constantemente os resultados e refaça seu planejamento e ação seus sentimentos indicam o que está funcionando ou não na sua busca pela realização pessoal sinta-se bem agora o presente momento é o único que você tem para desfrutar o passado já acabou o futuro sempre está por vir agora é o momento de viver e sentir-se bem concentre-se no agora faça isso por 15 minutos diários e veja os resultados na sua vida e para concluir essa mensagem abra o seu coração para o amor atrás de todos os problemas existem enormes possibilidades de crescimento como também existe uma questão de perdão concedido principalmente perdoe a si mesmo ame a si mesmo da forma como nos vemos é que os demais nos verão perdoar a todas as pessoas é a melhor coisa que podemos fazer por nós pois o mais prejudicado somos nós mesmos tudo que enviamos para o universo volta para nós o não perdão volta como depressão ódio, ressentimento, melancolia e tristeza doença, miséria, frustração e tudo mais portanto se perdoar e se aceitar é a maneira mais inteligente de viver a lei básica da natureza faça o melhor por você e não aceite menos que o máximo para você faça o que gosta na vida caso isso não esteja acontecendo agora planeje como você pode fazer as mudanças que são boas para você tenha paciência na execução do seu plano porque você está fazendo uma obra de arte e isso não é feito da noite para o dia recomendo que você ouça todos os dias durante 30 dias essas mensagens para que elas possam fixar em seu subconsciente trazendo assim mais prosperidade, saúde, amor em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor essa é a mensagem de hoje eu espero que tenha feito sentido para você se você gostou deixa aqui o teu carinho deixa aqui o teu like se inscreve no canal ativa o sininho para receber todos os vídeos e compartilhe essa mensagem com amigos e familiares tenho certeza que pode ajudá-los se você deseja reprogramar sua mente de forma simples assista ao vídeo que vai ser recomendado no final desse vídeo aqui é Milton Viterbo muito obrigado pela tua visita um grande abraço e até breve tchau 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 tchau